Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais vídeo aqui no meu canal. Antes de começar esse vídeo, se você quer ir novo aqui no canal e ainda não se inscreveu, já se inscreve, deixa bastante like. E também não se esqueça de me deixar no Instagram, tá botando aí embaixo, é arroba é adrenário. Então gente, no vídeo de hoje, vou gravar pra vocês, né, a minha noite com o bebê, né, como tá sempre. Tá sendo muito difícil, porque gente, ele tá tendo cólica, tendo gases também. Então tá sendo muito difícil pra mim, porque antes não teve cólica, só que foi pouco tempo. Aí o bicho vai aqui, ó, no colinho, no chiquinho. Eu tô tentando ir dormir, gente, porque eu só quero dormir assim, eu tô andando aqui tudo. Tô andando aqui, andando, andando, andando pra ver se ele dorme, tô morrendo de sono, fechando minhas horas aqui já. Aí eu tava arrumando aqui as coisas, né, que tem uma bagunça aqui na cama, ali em cima, e eu tô tentando ir dormindo. E aqui tá a bagunça na minha cama. É, gente, eu tava com cama de casal, só que, como que é bom nos pés um dela, eu tava dormindo bem, praticamente bem perto do chão. Então, tava dormindo bem no chão, fiz o quê? Tentei meia as outras camas, e ficou uma cama de jeito solteira, e o antem tá dormindo pro meu irmão. Meu irmão tá aqui agora, gente, na cama, tá na casa do meu pai. Esse barulho todo é o ventilador, que o Bernardo e o antem só dormem desse ventilador, e eu também, né. O barulho do ventilador. Aí eu tô assistindo também aqui no YouTube também. Eu amo esses rizadulhos, gente. Aí eu tô aqui brisada, porque eu não falei dormir, né. Esse filho dormiu, vamos ver. Dormiu não, ele já tá fingindo, porque ele tá me apertando aqui, ó. Tava pensando nos cabelitos. O neguinho não perguntou tanto que dormiu. Aí foi isso que jantou, tomou uma almadeira. Porque ele é assim, gente. Ele janta, mas sempre quer uma almadeira. Mesmo que tenha cheio da barriga dele, ele vai criar a almadeira dele. Aí eu acabei quebrantando a almadeira dele, né. Aí eu tive que dar um pouco na outra, que é um pouco menor. Ele não gostou muito, gente. Aí eu tive que fumar duas vezes. Aí eu vou tá com esse menino de mim, e deitar um pouquinho. Gente, eu tô tremendo de sono. Quando já são duas horas da manhã, eu dei peito pra ele quase agora. Ele gostou bastante. Aí quando for acordar de sono, quando eu dar peito pra ele, eu gravo pra vocês. E falta também quando o vídeo a gente dá uma amamentação pra vocês, né. Acho que esse vídeo vai acabar saindo bem mais pra frente, porque tá muito difícil de estar com o celular. Meu celular não tá carregando. Carrega quando quer. E quando carrega, ele carrega muito rápido. E demora a carregar. Então, vou ver se eu troco de celular pra não conseguir ligar pra vocês. Porque senão vai ficar assim. E avante pouco e pouco. Se eu for, quem quiser me ver, tipo, a todos os dias, vai no Instagram. Porque no Instagram eu consigo entrar praticamente no celular de todo mundo. Então, pra mim é bem melhor. Gente, ele tá dormindo. E já é meio-dia já. Uma e pouco, gente. É uma e pouco da tarde. Não ganhei pra vocês ontem, porque ele não acordou mais, tá. Acordou de madurar só pra tocar a frota, mas esqueci de ligar pra vocês. Aí eu tomei um banhinho. Ele também tomou. Agora eu tô aqui deitada. Não tô no quarto do meu pai mexendo no celular. Tô aqui daquela época que eu vou dormir. Tô morrendo de sono. E já já vou acordar pra fazer almoço. Porque hoje provavelmente não vai dar pra fazer. Porque já fez ontem antes de ontem esse dia, né. Então, também tem que ajudar também, né, gente. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar bastante like. Se inscrever no canal. E de me seguir no Instagram, até o final aí embaixo. É arroba é adenada. Vão lá, curte o meu último réus. E fala que veio pelo YouTube, tá bom? Que eu vou estar observando tudinho.